Parar de filmar, agora que cada vez que eu filmo eu tenho que deixar uma moedinha Daqui a pouco vai todas as minhas moedinhas vão para os artistas Mas ó, esse tipo de coisa eu não ligo de dar dinheiro, gente Porque a pessoa ela está trabalhando e mostrando o talento dela Agora quem está pedindo, não dô mesmo, viu? Ainda mais que estava tocando Guns N' Roses, que eu gosto Aí tudo, tudo de bom, né? Aí cadê a Primark ali, meu Deus do céu, que emoção Que tamanha essa Primark, ó Um, dois, três, quatro andares de Primark, gente do céu Olha o monstro que é essa Primark Vou ver se eu consigo atravessar ali Porque acho que está, vamos ver se está aberto Não sei, não consigo entender muito esses sinais aqui, viu? O que está aberto, o que está fechado Acho que agora, ó lá, fechou Vou ter que esperar um pouquinho, tem importância Eu vou, ó, Yacht-Centric Abrir Será que é aqui? Onde que a gente atravessa aqui? Mango e Primark Olha o tamanho da Primark, gente Maravilhosa Abriu, gente, vamos, 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 vamos Não dá para ficar marcando toca aqui, não, hã? Vamos lá na Primark Também lógico que tem que ser grande assim, né? Uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes O mínimo que tem que ter uma Primark grande, né? Primark Granvia Olha, meu Deus, aqui já acho que não vou poder filmar já, gente Espera aí, deixa eu ver aqui, só mostrar o início para vocês Depois, depois a gente já para de filmar, tá? A estrutura Eu vou filmar um pouquinho aqui Se alguém falar alguma coisa Diz Legos Vou lá na sessão de mulher, né, gente? Porque é vestido 18 euros Bem gostosinho para ver Ai, macacão que eu estava querendo 9? Não, 9 é blusinha, né? Vê se eu acho aqui, peraí Vamos aproveitar que não estou vendo ninguém, gente Vou filmar para vocês Ai, macacão que eu queria A jardineira que eu estava querendo Vamos ver quanto está Quanto, quanto? 21 Vou ver se tem meu número O problema é que ela está lá no alto, gente Eu não consigo tirá-la daqui para experimentar Diria graças a Deus Porque senão eu vou comprar E não cabe mais nada na minha mala Que já está pesada Essa aqui Mas 21 está barato para caramba, né? Nossa, que está barato essas coisas, viu? Não Eu queria tanto uma jardineira dessa, jeans E o jeans ele não suja tanto, né? Dá para você usar várias vezes 40 Deixa eu ver o 40 aí Eu vou desligar aqui para ver se eu acho, tá? O sonho, gente É a minha vida caber numa mala dessa daqui Mas aquele meu tripé não cabe aqui, viu? E ela é levinha Essa aqui seria boa para caramba Para viajar, viu? Mas, ó, 45 euros Não dá não, viu? Olha, gente O tamanho dessa loja, ó Tô precisando trocar tênis, gente Ó, 16 euros Esse, ah, mas não é confortável Só de pegar já vi Ainda tô com o macacão na cabeça Não digo nada Se eu não vou comprar um, viu? Só que não pode ser o 42 Para mim vai ter que ser o 44 Porque essa numeração aqui é pequena 44 Esse aqui, deixa eu ver, gente Pera aí Olha o tamanho dessa loja, gente Ai, que tudo Pensa numa loja enlouquecedora, gente É a primarca aqui de Madrid Meu Deus Olha, bolsinhas 4 euros 10 euros As pochetinhas, né? Ó, 8 euros 8 euros Olha que bonitinha, gente Os óculos Já tô precisando comprar um óclinho Meu óculos já tá descascando Porque é óculos Xing Ling, né? Então já viu Olha, gente Os brincos Que lindo Esses brincos aqui não podem na minha orelha Porque meu furo é muito embaixo E aí acaba 1,50 Cada parzinho de brinco Acaba É perigoso rasgar, sabe? Muito pesado Tem de tudo, gente Olha o bonezinho 6 euros 17 euros As calças Mas achei bem barata Aquela jardineira, viu? 13 euros Ó, gente 39 39 Um parzinho de... Ai, as blusinhas Eu gosto dessas blusinhas É que elas são bem fresquinhas 2 euros, gente Baratíssimo, né? E essa daqui, quanto? Vamos ver 6 euros Isso eu já não gosto muito Mas essas daqui são bem fresquinhas, viu? Olha, gente 10 euros essas daqui, ó 19 por 10, ó Aqui, as que eu tava querendo Que tem lá embaixo, ó 21 Vamos ver se a gente acha a bermuda Só tem tipo shorts, gente Shorts é muito curto pra mim, sabe? Tinha que ser aquela meio na perna Na meia perna Ah, aqui Essas daqui Mas branca eu já tenho, né? Porque essa aqui é igual que eu tenho Vamos ver se eu acho que é uma jeans Espera aí Essa aqui, quanto que tá? Essa aqui, vamos ver Quanto? 13 euros Vamos ver se tem meu número aqui Espera aí Ó, 6 euros É uma malha bem gostosa essa, viu, gente? É, acho que não vai ter bermuda Só branquinha mesmo, viu? Mas branca eu não vou querer levar E esse tipo de shorts aqui Eu gosto mais pra ficar em casa Porque a gente andando com ele na rua A perna minha tá gorda Ela vai agarrando uma perna na outra E aí, além de assar tudo A perna da gente vai subindo shorts, sabe? Tem que ficar puxando Então eu não gosto desses muito curtos Pra mim tem que ser Esse daí só pra ficar em casa Pra mim tem que ser bermuda mesmo Ah, camisetinhas que baratinhas Ah, e 1,70 Essas daqui que eu comprei lá, gente, ó Que eu tenho aquela verdinha Que já manchou Com a minha progressiva manchou Essa daqui, ó Comprei Ai, tem cor de rosinha Ah, não Essa tá 2 euros Dá de 2 por 1,70 Barro El Rebarras Essas camisetinhas, além de ser baratinhas São fresquinhas Funcionários muito educados Também simpáticos Sorridentes Isso aí faz toda a diferença Viu, gente? Bom, vou ver se eu vou no outro No outro andar Pra ver o que que tem, tá? Então já vimos aqui Mas eu acho que do outro andar Era de homem Sim, minha Como eu não tenho homem na minha Ai, tadinha Meu Deus do céu Como eu não tenho homem Nem grande Nem pequeno Acho que nem vou lá Vou ficar aqui na mulher mesmo Então, ó Mulher e ombro Piso zero Que estava lá Mulher, belezas e probadores Mulher, lenceria, probadores Ah, vamos lá Mulher, lenceria, probadores O que será que é lenceria? Ah, lenceria, lenços Hombre, causado de mulher e probadores Ninhos, rogar, probadores Câmbios e devoluciones Bom, vamos subir então Pra conhecer, né, gente? Vamos lá Ah, que tem mais roupa de mulher Olha lá Ai, dez Dez euros, gente Olha que macacão lindo Dez euros Isso é pra sair à noite, né? Porque pra andar nesse calor que está aqui Não tem jeito, não Ai, tem biquíni também Esse apartamento Esse quarto que eu aluguei Ele tem piscina, sabe? Mas eu acabei que nem vou descer Uma que eu não... Que eu não tô tendo muito tempo, né? Ai, quase 18 18 euros Bonito, hein, gente? Bem bonito É, uma que eu não tenho Tô com pouco tempo, né? Outra que é... Ou fico na piscina Ou passeio, né? Ó, cinco euros os biquínis Acho que é a peça, né? Sete euros Cinco euros Ó, chinelinho um euro Mas esse chinelinho aqui Eu já usei ele Ele machuca o dedo da gente Não gostei muito Apesar dele ser baratinho Pra mim tem que ser havaiana mesmo, viu? Olha que coisa fantástica, gente Essa loja Meu Deus Comprar aqui uns parzinhos de meia Gente, que aquelas minhas tão feias E vou já desprezar aquelas Mas tem muita meia Que é uma, duas, três, quatro, cinco meinhas Por três e cinquenta Muita meia, viu? Gente, eu vou comprar também, ó Um sutiãzinho Porque meu sutiã, ele já tá Além de tá velhinho Ele tem aquele coisa Aquele metal embaixo Que acaba machucando a gente, sabe? Ai, olha Deixa eu ver o preço desse Então vou levar esse aqui Que eu achei bem confortávelzinho E quanto custa ele Vamos ver O preço O preço O preço é sete euros Vamos ver esses paquezinhos aqui Quando tu tá Olha esses conjuntinhos Que bonitinhos, gente Só que muito colorido, né? Já não usaria Mesmo porque Não vou Tô viajando, né? Isso aqui é mais pra você Fazer um Um happy hour Com maridão Ou com namorido Então, gente Vou deixar a minha jardineira E minha bermuda Não vou comprar Então vou ficar Pra uma próxima Uma próxima Lugar que eu vou aí Vamos ver onde vem Cacajas aqui Vamos lá E vou comprar Onde que é? Será que vai? Será que é pra cá? Vou comprar Ah, esse aqui eu tenho Que eu comprei Eu paguei Cinco euros Lá naquele outro Primark Quanto que tá aqui? Vamos ver Vamos falar o preço Paguei cinco euros Tá lá Pra viagens mais longas, né? Bom, gente Tá pelo menos Uma comprinha, né? Pra não dizer Que eu não comprei nada Agora eu vou dar Uma subidinha lá Pra ver a loja A parte dos homens E das crianças Pra quem vocês Minhas amigas E amigos Que tem filhos E maridos Pra não dizer Que eu sou preconceituosa E não vou mostrar Só mostro coisa que eu gosto Vamos subir lá Ó, roupa de homem É sempre mais barata, né? Tá vendo lá? Quatro Já tem coisa Mais barata de homem Aqui, ó Vou fazer uma volta rápida, tá? Não vou ficar focando muito Não vou ficar focando muito, não Mas porque Esparou alguma coisa aí, gente Olha que loja fantástica Bom, já deu pra vocês verem Aqui que tem também Aqui Espaço de homem, né? Vou subir lá E aqui tem, então Acho que é cama, mesa e banho E tem de criança também, ó Ai, olha Essas coisinhas Eu gosto, gente, ó Pra banheiro cheirosinha Hum, olha que delícia Gente, adoro Quanto tá? Essas daqui não tem o preço Olha essas daqui Hum, essa é muito cheirosa, hein, gente? Meu Deus Cia Salt Mist Mas que gostosa A pena que não tá tendo aqui os preços, viu? Tem que perguntar Olha lá meus budas Que eu gosto Ai, que bonito, gente É de gesso Dá pra pintar também Fazer um Ah, aqui tem pintado já também, ó Olha que pintadinho, ó Os buditas, quanto tá? Não há pra preço? Hã? Sete euros O buda Vassourinhas Para casa Essas coisas eu já não compro mais, né, gente? Porque eu não tenho mais casa Também não compro mais Mais Eu fico meio esperta aqui Que senão vão ver Eu filmando aqui Vocês vão falar pra eu parar Olha a garrafa d'água Que legal Pra você Sair e levar uma aguinha gelada Ó, três euros Tá barato, viu? É uma primar Que ele deixa a gente doido, viu? Meu Deus do céu Quanta coisa E aqui é a parte de los niños Vamos ver quanto que tá aqui Parzinhos e meia Para criancinhas Aqui, ó Dois e cinquenta Mamãe, ó Uma, duas, três parzinhos e meia Para meninas Pra vocês terem uma ideia, né? Ó, o que é esses saquinhos aqui? Saquinho e macaquinho Ai, meu Deus do céu Então, olha, gente Mamãe se diverte aqui também, hein? Tudo maravilhoso Eu tô zanzando assim Com o celular na mão O pessoal não está vendo O que eu estou filmando, entendeu? Ó, quatro euros Criançada fica esperando ali, ó Pra provar Ai, olha que gracinha Vou filmar isso daqui pra vocês Mamãe Olha que belezinha Isso daqui Pra criança Como é que chama isso daqui? Não é coelho, né? Seis euros Olha que gracinha A gente tem um macacãozinho E vestidinho Olha que amor Vestidinho Quanto tá o vestidinho? Dez euros o vestidinho E esse aqui Três euros Esse coerinho aqui Que graça Então vou dar um pano Ai, sapatinhos Então quanto? Seis euros Sapatinho pra criança Gente Tênis Vamos ver o tênis de criança Oito euros Tem até trinta e oito Olha isso aqui Pra quem já é menina moça também Oito euros Ai, esse aqui que eu tava querendo Pra caminhada Ai, é pesado Esse não é legal Gente Eu só vou finalizar aqui Mostrar então Mais uma Do último andar Aqui que eu estou Lá embaixo Olha E agora eu vou embora Já paguei, né? Acessórios Pra que será isso? Dá pra vestir a criança de anjo Ui, credo Essas coisas assim Não gosto muito não Olha a casaca Pra criança Vamos ver quanto tá Casaquinho Pra menina moça Quanto? Vinte e cinco, gente Ó Com todinho Cheinho dentro de Não chama isso? De pelinho, ó Barato, viu? Bom, vou aí abarrar Por ascensor Porque nós já subimos aqui Subimos, ó Pela escada rolante Já subi filmando Então aqui não vai ter necessidade De filmar mais Vamos abarrar Muito boa Essa Primark, viu, gente? Meu Deus do céu Que lojona Fantástica Só faltava ser A sensor panorâmica Mas não é, ó Nem pra lá Só aqui Mas aqui Deixa eu ver no máquina, né? Deveria ser panorâmico Pra ver a loja também, né? Aqui, gente Então, gente Ó Esta é a Primark de Madrid, viu? Espetacular, viu, gente? E agora já comprei Então vou tomar uma coquinha E vou conhecer um pouquinho mais Da Grandia Se ficar muito longo O vlog Eu vejo na hora Lá se eu corto Se eu deixo grande mesmo, tá? Eu vou ver o que eu faço Eu vou atravessar também Na sombra Porque esse sol aqui Ninguém merece, viu? E a moça falou pra mim Que era pra ir pro lado de lá Que lá tem mais coisa Bonita pra ver Já tá piscando Vou esperar Porque Essa avenida é muito grande Então não vou arriscar Passar correndo, não Vou esperar Não vou parar pra ir pra ir pro lado de lá